Gertrudes descobriu que a imagem de São José foi roubada e foi até o padre correndo. Mas ela avisou em que a imagem de São José foi roubada e não tinha nenhuma suspeita. Mas uma mulher, ela viu que a imagem de São José estava no quintal. E quando foi ligar para o padre, a imagem desapareceu. Um fato urgente. A imagem milagrosa de São José, do paroquial de São José, foi roubada neste momento. A imagem milagrosa de São José, do paroquial de São José, foi até o lugar para o padre. Ai, eu estou morrendo de nervoso, vou ligar para o padre. Ai, meu Deus, já tem isso me ligando de novo. Espero que vocês mandem o seu bloco, porque o povo só me liga perguntando. Padre, cadê a imagem? Padre, cadê a imagem? Melhor atender logo. Alô? Alô, padre? Eu vou ter uma notícia para contar para você, gente! A imagem do José está aqui em casa milagrosa, padre. Oi, não acredito. Eu vou ter uma notícia para o senhor ver. Tá bom. Olha, padre, eu estou sumindo aqui, olha o balde, cadê o balde no chão. Ah, cadê a imagem? Ela acabou de ficar daqui, nesse lugar? Cadê? Eu não acredito que você fez o teu melhor tempo, sendo que a imagem não estava nem no seu quintal. Quer saber? Tchau. São José, a voz, nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Tchau. Tchau.